Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei que horas que você vai assistir ou se está ao vivo nos assistindo. Vida longa e próspera, seja muito bem-vindo ao Nenem Cash, cara. Nós estamos aqui batendo um papo aqui hoje, cara, sobre... Cara, é um assunto que eu particularmente não entendo muito, na verdade, eu precisaria até entender melhor. Afinal de contas, o nosso... o Ninho Guerreiro não é lagatão. Nosso querido lagata aqui já dirigiu o meu Uno aí, trabalhando de Uber nessa cidade, né? E aí, cara, você acredita que tem gente vindo perguntar pra mim lagata se você calça o 33 mesmo? A galera que é... tá desesperada. Já fez umas três atrás de mim. Então, cara, e assim, eu falei, gente, o calça o 33, ah, mas parece que o tênis dele é um pouco maior. Falei, não, velho, ele tem que usar aquele preenchimento. É porque eu expliquei que não é fácil de achar tênis 33. É até um assunto legal da gente conversar sobre isso, porque as pessoas que têm essa questão do pé pequeno, é o nanismo no pé, né, cara? E tal, não tem esse problema. E isso, pessoal, por exemplo, lagata não serviu o exército por causa disso, né? Então tem tudo isso. Suas vantagens, né? É, exato. Não chega a ser uma deficiência. Esse é outro ponto também que eu vi a galera perguntando. Não é deficiência. Mas é um ponto importante, né, lagatão? De ser descolocado e tal. Legal, né, cara? Nunca te atrapalhou na sua vida isso, lógico que não. Mas a não ser comprar o tênis... Comprar o tênis pra dirigir é meio difícil, né? É, porque daí você tem que usar o bagulho pra... O estofado não dá sensibilidade necessária. Ah, entendi. Pô, você teve que se adaptar pra dirigir, cara. Olha que louco, velho. Muito louco e tal. Mas enfim, cara, tamo aqui com o Michael, cara, que eu conheço há mil e anos, né, Michael? É, ô, cara. Que legal ver você aí e tal. Porque assim, eu nem sabia que você tava na área que você tá trabalhando hoje, que é cristalização. Mas, tipo, eu acho legal, né, cara? Cara, porque a gente se conheceu por causa do André e por causa do Swordplay. É, lá no nosso... Pra galera que não sabe o que é Swordplay, uns acham que é só uns dois malucos brincando de luta de espadinha, olha. Até caiu, gente. De luta de espadinha. A galera acha que nós estamos lutando com espadinha, né, cara? Como zoa, né? Zoa, né? Essa coisa, né? Luta de espadinha, de esponja e tal, não sei o quê. Mas, cara, o Swordplay é uma diversão, assim, que veio pro Brasil agora, mas fora do Brasil, a galera se organiza em grupos de Swordplay. Inclusive, né, mano, uma coisa interessante é que a galera se organiza de forma... Faz o uniforme medieval, né, essa coisa toda e tal, e leva muito a sério. E tem, inclusive, treinamentos com técnica de uso de espada, aquela coisa toda, né, e tal. Até eu lembro de nós conversar sobre isso, né, cara? É, verdade. Então, assim, é o quê? Espada, machado, tem várias armas. Aí a imaginação não tem limite, né, cara? É, vai. Então, é isso aí. Mas, tipo, era uma diversão muito louca. Eu lembro de quando vocês estavam começando ainda a montar o grupo, né? Como chamava? Garras de Fenrir, né? Garras de Fenrir. Vocês tinham até o logo, né? É, tinha o logo. Aí a gente se organizava lá no WhatsApp, ia lá na Praça João Pinheiro, né? Pode crer. Todo domingo a gente treinava e o objetivo nosso, na época lá, era o quê? Era ir pra um campeonato lá em São Paulo ou algum aqui em Minas, porque tem outras equipes, só que é um esporte que não é muito divulgado, né? Exatamente, cara. E é divertidíssimo, né, cara? Demais, cara. Gostoso demais, tal. E também, falava pra você, moçada, a galera acha que não, mas queima uma caloria. Fala aí. Demais, cara. Cara, assim, saía daquilo lá cansado. É, cansado, suado pra arrebentar e tal, porque cansava mesmo. Agora, ô, ô, Michael, cara, como é que é a vida dentro de uma oficina? Porque você começou ali, né, mano? É. Trabalhando dentro de uma oficina mecânica, né, cara? Assim, tipo... Assim, foi, no caso, foi uma oficina de funilaria e pintura. E assim, é que é negócio, né? Na época era uma oficina de bairro, assim, que você começou a trabalhar. É, era de bairro, aí o dono lá foi crescendo, né, e hoje tá, é um dos grandes aqui de Pousa Alegre também, essa oficina. Ah, sim. Qual que é a oficina? A Alex Beira, que eu tava lá na época. Ah, tá. É... E, assim, lá dentro, dentro de oficina do, né, no geral, assim, dentro de oficina é o quê? Você, mano, é serviço todo dia, é que a correria... Porque, assim, o que eu fico vendo, cara, que é muito louco, é o seguinte. Você não chega lá na oficina e o teu patrão lá, né, sei lá, é tipo, vai lá e chega pra você aqui, tá aqui a apostila, estuda como desmontar um motor, estuda como funciona o radiador, não é assim, né, cara? Não. Você chega lá e você vai vendo o cara fazer, eu acho que é assim, na prática, né? É, muito... E aí você vai dando bisu ali pra entender o que tá rolando, não é isso? É, muita gente ali que começa, geralmente, geralmente o pessoal gosta de pegar a pessoa nova pra ir aprendendo no jeito da oficina. Porque, às vezes, cada oficina tem um sistema de trabalhar diferente. E o pessoal gosta de pegar, às vezes, um rapazinho mais novo pra ir ensinando ele e ele dentro e vai aprendendo tudo. Até aí, o que acontece? Você começou quantos anos, cara? Eu comecei, eu tava com 19 anos. Ah, tá. Você já não era tão novinho assim, já. Ah, é, não era muito, não. É, tá. Mas começou ali com 19 a mexer lá. É, foi com 19. E tipo, mas aí tá, por exemplo, a minha dúvida, assim, por exemplo, aí tem, é igual idade média. Antigamente, na idade média, o que acontece? O cara, pra aprender a profissão, ele tinha que frequentar e morar na casa do cara. Então, por exemplo, o cara queria aprender a ser alfaiate. Então, ele ia morar na casa do mestre alfaiate e ali ele ia aprendendo as profissões. Então, o mestre alfaiate já falava pra ele assim, ó, hoje você vai cortar tecido. Hoje você vai lá, busca uma água pra nós. Hoje você faz o café. Então, é porque é tudo, né, cara? É a convivência dentro do meio e aí o cara vai vendo como é que funciona, como é que atende o cliente, como é que... Porque, entende? Às vezes não tem na oficina mecânica. Lógico que hoje tem curso técnico. Lógico que hoje tem muita coisa. Mas, assim, eu falo assim, o raiz, mano, é o cara que aprendia o conhecimento dele pra mexer com o carro, era porque ele frequentou alguma autoelétrica, alguma mecânica, convivia com os caras da oficina e foi aprendendo. A profissão era passando meio que na... Um passando pro outro de conhecimento, né, mano? É, o cara... De dia a dia, né? Essa coisa toda. Eu acho que o C foi a mesma coisa. É, assim, tipo, né, até hoje, na verdade, é assim também. A pessoa começa e vai aprendendo ali, vai pegando... Chega um, ensina, chega outro, vai ensinando. Ah, você faz aqui, assim. Só que aí que tem um detalhe do negócio. Às vezes você tá ali aprendendo naquele lugar. Só que o quê? Se você não resolver buscar conhecimento, sei lá, na internet, em outros lugares, você não vai aprender muito, assim, parte mais técnica do serviço. Vai aprender só o operacional ali. Entendi. É aquilo ali que você vai aprender daquele jeito e vai ficar ali. Você vai aprender a ficar ali, a montar e desmontar. Ah, tira tal coisa, bota tal coisa, é isso. É, e se o cara não procurasse desenvolver em outras áreas ali dentro da oficina, ou tentar ver a fundo aquele assunto, aí vai ficar só no fim. Mas tem uma vantagem, né, mano? Por exemplo, se você estiver em qualquer lugar com o teu carro e der um pau, você sabe resolver, né? É, verdade. Tá ligado? Você tem a maletinha com essas coisas ou não? Ah, isso aí eu não tenho. Ainda não, ainda não. Mas já aconteceu, velho? Você, por exemplo, deu dar um pau no carro aí e fala, cara, eu sei resolver essa treta. Ah, algumas coisas, sim. Porque tem parte mecânica, assim, mecânica eu não cheguei a aprender. Foi mais a questão, assim, você mexer na lataria, pintura. Aí, no caso da minha área, seria mais a lavagem, o polimento. Ah, entendi. Aí sim, e eu busquei me aperfeiçoar nessa área. Entendi, você foi pra essa área aí. É, eu peguei nessa área. O que eu fico comparando, assim, cara, é tipo assim, né, o cara conforme medicina, ele vai escolher uma área pra trabalhar. O carro é a mesma coisa, né, mano? Tem gente que se especializa em bateria de carro, tem outro que se especializa em, como é que chama? Mexer com disco, freio, mas não sei o quê. O outro se especializa. E você foi pra área de pintura, funilaria, essa coisa toda. É, eu fui pra essa área da pintura. Entendi. Aí, dentro da pintura, tem essa parte da pintura que o pessoal, como é que fala? Que é ali, tipo, ah, o carro chegou amassado. Aí vai fazer o serviço de funilaria, que você vai botar a lata no lugar. Aí depois vai pra preparação, que os caras vão ter que dar uma massa, né, dar um primer ali, e depois vem com a tinta e o verniz. Aí pintou, já é. Acabou o problema. Aí a fase final, depois da pintura, vem o polimento. Certo, aí é onde mora o negócio ali, do, como é que fala, o detalhe ali do serviço, né, onde vai ficar mais bonito, no caso. Entendi, é ali que você vai resolver a treta do... É, porque aí o que acontece? Fazer o cara pinta. Aí você vai ver a pintura. Ah, tem um cisquinho aqui, tipo umas bolinhas, tipo umas areinhas, aí é o polimento que corrige isso tudo. Entendi. Agora, por exemplo, tipo, você tá há quanto tempo já nessa área? Sete anos, você falou? Sete anos. Ah, então faz um tempinho já, né, cara? Ah, já faz tempo. Ô, Maicon, eu vi que tem uns caras agora, velho, que tão com uma moda nova aí, que é o carro sem tinta. Os caras parecem que descasca o carro. Você já viu isso, cara? E o carro fica parecendo aquele carro que a tinta foi desgastando e virou meio que moda isso. Eu vi algumas pessoas usando meio que esses carros meio nesse estilo. Tem até um cara aí, um maluco aí, que tem um carro aí mais antigo, que ele anda parecendo o caça-fantasma. Você já viu esse carro na cidade? Teve ele no evento agora, no carro antigo lá. Então, e aí é o seguinte, cara, você já viu isso, não? Alguém chegou pra você e falou assim, não, 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 não quero pintar, não, eu quero que você despinte. Ah, isso aí, até hoje eu nunca vi. Nunca viu? Não, assim, geralmente na oficina que eu trabalhei não tinha ninguém querendo fazer isso, né? O que chega, às vezes, é o pessoal chega e diz assim, ah, vamos fazer um banho de tinta, é, o que é? Só dá uma lixadinha aqui e dá um banho, dá uma jogada de tinta. Os caras acham que é só chegar e jogar tinta no carro, acabou. E tá pronto. Mas não, tem todo um trabalho técnico ali, que o pessoal faz, entendeu? Aham, porque, por exemplo, né, cara, hoje, por exemplo, as pessoas têm pintado o carro mais na cor branca ou é viagem na minha cabeça? Ah, eu acho que tem um certo porquê ali, porque antigamente o carro era mais colorido, né? Sim, é. Aí, hoje, o pessoal, às vezes, pinta mais na cor branca, eu acho que é pra avisar, menos roubo, alguma coisa desse tipo. Entendi. Ou até por causa do calor mesmo, o branco pega menos raio solar, não sei, eu tô viajando na minha cabeça maluca aqui. É que eu fiquei pensando nisso. Existem épocas que tem tendência de cor, né? Ah, é verdade. Tipo, qual que é a cor que você mais pinta carro, mano? Mano, assim, é... Assim, pintar eu não pinto, no caso. Aham. Mas o que aparece mais na oficina é carro prata e branco aparece muito também, geralmente muito carro de frota, caminhonete, sei lá, estrada, salveiro, aí tem muita... Aí, geralmente, é mais a cor branca, né? Ah, cara, que usa mesmo. Isso. Então, eu não sei, cara. Ultimamente, você viu uma... Você já percebeu isso, Lagatão? Que hoje em dia os carros com cor branca... Tá predominante. Tá predominante, cara. Agora ele tem feito muito o carro branco e o teto preto. Ah, sim. Será que a cor branca, a tinta branca é mais barata? Ou eu tô viajando também? O branco geralmente é mais barato, pra pintar. Não sei se os caras tão economizando, sei lá, cara, entendeu? Tipo, é um negócio muito doido, né, isso daí e tal. É isso aí, é mesmo. É, mas aí tem os caras que gostam do carro também, de pintar de uma forma exótica, às vezes, umas cores mais da hora, metalizada. É bonito, né, mano? Nossa, demais. O que tem carro antigo e conserva carro antigo é muito bonito, né? Ah, isso aí, é mesmo. Tem os caras que deixam o carro na... Já viu o quê? Aquela placa preta que o pessoal põe? Já vi, já vi. Porque lá tem a ver com a originalidade. É, exato. Ele tem uma placa preta mais original possível. Originalzão, né? É. Você tem vontade, cara, de mexer com isso daí? Ter um carro antigo, alguma coisa assim? Ah, eu tenho um antigo, né? Qual que é o seu? Fiat 147. O teu é um 147? É. Puta, o teu carro é lendário, mano. Meu pai tinha, quando era criança, era muito da hora, cara. Ah, que carro. Fiat, que ano que é o teu, cara? É, 84. Puta, eu tava nascendo. Tá ligando o seu? Que da hora, cara. É. E assim, tipo, é de família o teu carro que você comprou? Ah, o meu eu comprei. Aí meu pai, meu pai é funileiro, né? E faz pintura, essas coisas e tudo. Ah, então você aprendeu com o teu pai também, pô. É, meu pai aprende mais a parte da preparação, né? Ele chamar, você pá... Agora pintar mesmo. Tô... Tem que aprender mais coisa ainda. Tem que desenvolver ainda, né? Tem. Nessa questão, sim. Você levou o teu 147 lá, não? Cara, eu levei e fiquei, acho que umas três horas. Eu fiquei pouco tempo lá, né? Mas tá, você deixou ele arrumadinho, pintadinho, essas coisas. Que cor que é? O meu é preto. É preto? Preto. Que da hora, velho. Aí... Eu tô precisando dar uma reformadinha nele, né? Mas tá... Não, vai devagarzinho, né? É, devagarzinho e vai andando. Pô, velho, e esses carros antigos não quebram. É muito difícil quebrar, né, mãe? Pô, difícil, cara. Eu tava vendo uns vídeos que o pessoal tava soltando uns tempos atrás daquele Renault Kwid. Isso aí. Cara, o pessoal ia passar no buraco. Tava tendo muita gente reclamando que quebrava ali o eixo traseiro, sabe? Só de passar no buraco. E é carro zero, carro que a pessoa paga caro. Então, mas eu acho que esses carros hoje em dia é quase carro de plástico, mano. Ah, isso aí. É um negócio bem frágil. Você vê os antigão, cara. Era tudo, né? Aguenta tudo, né? O teu Ninho tem quantos mil quilômetros rodados, você sabe? Não sei. Tá ligado? Porque já deve ter zerado, voltado e tal. Você já teve que fazer, mandar pra retífica lá pra... Não, o meu, na verdade, eu precisei trocar o motor dele, né? Ah, trocou o motor mesmo. Porque tinha outro motor que tava nele, tinha dado problema. Eu peguei e tive que fazer uma troca ali. E, por exemplo, o seu carro, o 147, é fácil achar peça aí pra... Cara, depende. Às vezes na internet é tranquilo de achar. Depende da peça também, né? Tem peça que já é mais difícil um pouco. Agora, se você põe em ferro velho, hoje em dia tá mais difícil. O teu carro é álcool ou não? É gasolina. É mais cegadinho, né? Ah, é mais tranquilo. Segura o telefone? Seguro. Porque teve uma época que o 147, ele era álcool também, né, cara? É. Tipo, naquela época pra pegar o carro, ficava meia hora lá tentando. É, acho que quando começou ele era álcool. Tanto que o... Acho que o apelido dele, que o pessoal chamava na época, era de cachaçinha, né? Ah, tá. É que eu acho que quando lançou, se não me engano, tinha... Tava até naquela crise do petróleo. Isso, aí fez o pro-álcool. É. Aí fizeram ele, aí depois foi... Depois eu acho que saiu o carro de gasolina, né? Agora, você foi pra área de cristalização e o que mesmo? Eu fui pra área de estética automotiva. Aí estética automotiva é o quê? Você trata do embelezamento automotivo, mas não só a questão de beleza, né? Você também ajuda... Você é tipo uma manicure de carro. É, tipo isso. Tá ligado? É, não é tipo isso, né? Tá ligado? Você pinta a unha do carro, tá ligado? É, o que que acontece na estética? A estética, ela é você o quê? Você ajudar a conservar os materiais externos e internos do carro pra evitar a degradação no tempo, né? Então, vamos supor, você faz um polimento... Às vezes o carro tá todo riscado com marca de lavagem. Você faz um polimento ali mais leve pra diminuir esses riscos. Conforme você diminui esses riscos, esses micro-riscos do carro, se ele tiver no sol também vai diminuir a caloria. Porque o que faz, às vezes, a gataria do carro esquentar muito são esses micro-riscos, sabe? Entendi. E os carros, por exemplo, o meu é preto, tá ligado? Então, assim, o meu carro tem umas partes dele ali que ele, coitadinho, às vezes ele não fica na garagem e tal, você vê que tá bem desgastado, né? Tal, assim, tipo... Eu teria que fazer um polimento. Então, se for parte, assim, que tiver a pintura queimada, às vezes, né? Já não tiver com brilho, se você passa a mão, a pintura tá áspera, geralmente tem que repintar. Ah, tá. E tem que pintar mesmo? É. Aí é onde entra a importância da estética. Que aí, o que que acontece? Quando você faz um polimento ou você aplica uma cera, né? Tem o vitrificador também, que é um produto que aguenta bem mais tempo também pra proteger o verniz do carro. Ele... Quando você aplica isso, você ajuda a conservar a pintura. Agora, se não tiver proteção nenhuma, né, de cera, de, né, não tiver nada, com o tempo vai degradando. Aí vai juntando esses micro-riscos que ajudam a aumentar mais o calor ali em cima da superfície da pintura. Certo. O... Então, mas, por exemplo, você colocou o polimento e cristalizou ali. Aliás, qual que é a diferença de polimento e cristalização, mano? Mano, na verdade, os dois são quase a mesma coisa. É assim, pra você fazer uma cristalização, você precisa fazer um polimento antes. Ah, tá. Vai ter gente que vai falar que não, porque assim, tem muito profissional no mercado. Então, às vezes, cada um vai trabalhar de uma forma. Entendi. Tem gente que fala assim, não, eu só cristalizo. É. Cristalização, no caso, seria mais um nome comercial, né? Porque a pessoa vai fazer o quê? Vai fazer um polimento ali, vai corrigir a pintura do carro e depois ela vai vir e vai aplicar uma proteção de cera, geralmente, ou um selante. Ah, tá. É. Uma cera ou um selante que a pessoa vai aplicar. Mas o que é a cristalização? É um material? É o que é uma... Seria só o processo. Ah, é o processo mesmo. É o processo do serviço, entendeu? Entendi. Mas aí, o que você passa no carro? No... Por exemplo, na lataria ali, você passa o quê nele? Tipo, na cristalização? Geralmente, quando você faz o polimento, você corrige a... Os arranhão, as coisas tudo. Os arranhão, as coisas tudo. O que der pra corrigir, né? Porque tem coisas que... Já era. Aí, depois que você faz o polimento, você entra com a cera. É uma cera de carna... A base dela é, geralmente, de carnaúba. Aí, tem cera que vai... O sílico também, que é um material que vai em acrílico. Acho que é acrílico ou vidro. Alguma coisa assim, mais ou menos. Então, vai ser o quê? Geralmente, é mais cera. Porque aí, é um serviço que o pessoal faz rápido. Tanto que, hoje em dia, antigamente, o que acontecia? O pessoal ia fazer um polimento no carro, era o quê? Usava aquelas máquinas desse tamanho, parecia umas lixadeiras. Aquelas boinas, assim. Que era o modo mais... Mas eu aprendi dessa forma, né? Era no começo. E, geralmente, eram três etapas que você levava. Então, geralmente, o pessoal falava assim... Ah, o carro fica bonito, você tem que levar uma semana pra polir o carro. Quando eu comecei, o pessoal falava isso pra mim. Hoje em dia, dependendo do estado, da pintura, né? O processo que você for usar, em questão de um dia, você já faz um polimento no carro. Entendi. Você gasta umas oito horas. É, por aí. Com lavagem e tudo. Ah, sim. E... É... Mas, por exemplo, cara, você... Eu deixo meu carro lá de manhã, certo? Eu vou pegar ele no outro dia. Nesse... Daí, o que você fez ali? Você primeiro poliu ele inteiro, ou você gasta umas quatro horas, eu acho? Ou não? Tô viajando. Então, aí depende do estado que tiver o carro. Tem carro que, às vezes, assim... Três, quatro horas, você consegue fazer um polimento rápido nele. E também depende do que o carro estiver precisando, né? Porque tem gente que gosta de pegar o carro e lixar. Só que quando você lixa, você come muita camada de verniz. Se você come muita essa... Tira muito essa camada de verniz do carro, o que que acontece? Com o tempo, esse verniz vai desgastar mais. Certo. E você vai estar, na verdade, estragando meio que a longo prazo a pintura do carro. Entendi, cara. Porque, por exemplo, você falou que antigamente usava um maquinário grande. E hoje? Como é que é? Ah, hoje tem vários tipos de tamanho, as politrizes, no caso. Tem politrizes roto-orbital, rotativa, tem roto-orbital forçada. Tem umas mini-politrizes, que é desse tamanhinho, assim, mais ou menos. Ah, tranquilinho. Tem uns cabinhos que você engata na politriz, que é pra você fazer, assim, cantinhos mesmo. Cantinhos que aquelas boinas grandes, antigamente, não iam. Entendi. E aí, onde surgiu essa parte do detalhamento automotivo, né? Ah, tá. Agora, por exemplo, você faz em moto também? Em moto também. Entendi. Você já fez algum carro maior, cara? Cara, já fiz numa Dodge Ram. É, uma Dodge Ram. Gigante daí, cara. É, gigante. Gastei um pouco tempo. Gigante. Ah, eu gastei, acho que uns dois dias pra polir. Um dia e meio, dois dias, mais ou menos. Só pra polir. E depois ainda teve que passar a cera, coisa toda. É, depois a polir. A cera até que é rápido, mas assim, pra depois ainda tem a parte da limpeza, lavagem. Porque antes de polir, a gente sempre tem que fazer uma lavagem, uma descontaminação, né? Entendi. Entendi. Que é xarope pra carro, velho. Cara, tem todo tipo de pessoa, viu? Eu não tô falando mal da pessoa, porque às vezes a pessoa é tão perfeccionista que a pessoa quer o mínimo detalhe. Não sei se você já pegou um cliente assim, né? Ah, não, isso aí já? Tem cliente que às vezes aí vê, tipo, coisinha pequena ali, fala, tá, isso aqui, às vezes tem coisa que não tem como resolver. O cara às vezes pergunta se tem como resolver, você tem que falar, não, isso aí já não tem como. Entendi, é um micro problema. É, agora aí tem cliente assim, que quer que você faz um mundo no carro, mas também não quer, na hora de pagar. Pagar também não paga. Não, não que não paga, mas às vezes quer pagar barato. Entendi. Mas, por exemplo, cara, um serviço hoje de polimento, assim, vocês têm alguma tabela na cidade ou cada lugar define o seu preço? Como é que funciona? Então, é... Tem uma média, sei lá, cobra 100 reais, não sei, eu não sei quanto que cobra. Ah, cara, você pode estar cobrando ali de, o quê? 300 reais, os caras que cobram barato, né? 300, a depender do serviço, da proteção que você for aplicar no carro, do que você for fazer, pode chegar até 2 mil. 2,5, por aí. Ah, então varia bem o preço aí, entendi. Que nem hoje, hoje no mercado tem proteções aí que vão de, assim, uma cera, por exemplo, de 6 meses, que dura 6 meses na pintura. Tem vitrificador que vai até 5 anos, pra mais ainda, que é o tipo de proteção, né? Que tem o máximo aí. Então, aí... Ainda assim, tem o PPF também. O que que é isso? O PPF é um envelopamento. Esse aí, falar pra você, cara, é top. O envelopamento? O envelopamento. A gente botar o adesivo no carro. É, só que quem, geralmente quem faz é o pessoal que já tem mais recurso, tem mais, né? Você não envelopa, por exemplo. Não, isso aí eu já não... Mas tem esse tipo de serviço também no mercado. Agora, por exemplo, no teu serviço, né, cara, assim, tipo de polimento, dessa coisa toda, na cidade aqui e tal, a galera tem um valor mais ou menos padrão? Ou varia muito também, assim, tipo, vocês conversam entre vocês, ó, galera, vamos cobrar tal valor, vamos... Não, não, isso aí não. Porque, assim, cada profissional deve ter um preço que vai cobrar. Tem profissional que vai cobrar um preço mais baixo, tem profissional que vai cobrar um preço mais alto, porque o que que acontece? Querendo ou não, os produtos também são caros. E a pessoa tem que fazer o quê? Tem que fazer a precificação também. É, assim, botar ali, ah, esse carro aqui, geralmente eu gasto tanto aqui de produto pra tá fazendo esse serviço. Aí bota ali shampoo, a BAP que vai usar, então, tudo isso entra na conta, porque senão... Na matemática do negócio, né, cara? É, tem toda uma técnica ali, né? Entendi. Agora, ô, Maicon, por exemplo, cara, você agora montou uma empresa sua, certo? É, agora eu montei. E pra você montar uma empresa, cara, assim, tipo... Porque não é simples, né? Você chega lá, abre um CNPJ, botar no teu nome e tudo e tal. Como é que foi pra ser isso, cara? Essa dificuldade aí? Cara, então, é... Ou você já sabia como fazer? Não, eu já tinha uma noção de como começar, assim, devagar. Tô, né, tamo engatinhando aí. Conhecimento a gente tem, mas ainda tá... Ah, tá começando a se produzir agora agora. E a papelada, cara? Pegar autorização, tirar o vará, essa coisa toda e tal. É, isso aí, aí tem que ir devagar, hein? Dar um trabalho pra fazer. Dar um trabalhinho pra fazer. Porque, assim, eu fico vendo, por exemplo, a galera, às vezes, por exemplo, você, você manja pra caralho dessa área de palimento, essa coisa toda, entendeu? E aí você tem que começar a entender como que funciona, inclusive a burocracia do negócio e tudo mais, pra você organizar. Ah, você deve ter aberto um MEI pra você, com certeza, né, e tal, essa coisa toda. Tinha que abrir, porque... A galera pede nota fiscal e aí... É, aí tem que ter, né? É, você tem que emitir nota fiscal, essa coisa toda, né? Pra dar uma credibilidade a mais também, né? É, pra empresa, né? Qual que é o nome, cara, da sua empresa? É Scorpion. Ah, Scorpion? Scorpion Estética Automotiva. Ah, tá, fiz o desenho de escorpião ali, pá. É. Aí tem até um porquê também que eu fiz, que eu botei essa ideia do escorpião também, né? Ah, por quê, mano? Primeiro que eu sou do signo de escorpião. Ah, pode ser. Aí eu pensei, aí teve um dia que eu tava vendo lá um... Tava vendo sobre o signo de escorpião e lá tava falando, escorpião, ele simboliza o renascimento. É, tipo, a morte, sabe a lenda da Fênix? Sei. Então, o escorpião no zodíaco é como se ele fosse a Fênix. Entendi. Que ele tem muito disso, de tipo, ah, ele vai até lá no fundo do poço e ele consegue se reerguer como um... Sai da cinza, como uma Fênix. Ah, legal. Aí eu pensei nessa ideia e falei, mano, acho que eu vou botar esse nome. Vou usar essa ideia do escorpião, da Fênix, porque tem a ver um pouco com a estética automotiva. Tipo, chega assim, chega um carro ali que tá todo riscado, tá com os plásticos bem russo, meio esbranquiçado também. E assim, você consegue fazer um serviço legal ali que vai dar uma renovada no carro, vai dar uma valorizada, vai ajudar a manter mais o carro. E assim, cara, por exemplo, hoje, vamos supor, o que você pretende mais pra frente na tua empresa? Vou ampliar ela, vou fazer tal coisa. O que você pretende, mano? Cara, são muitas possibilidades pra, assim, pra começar a engaixar. É, pra ampliar, né? Porque assim, na estética automotiva, o que que acontece? Tem muitas equipes, já são grandes também, tem serviço de qualidade e tal. Lá você trabalha sozinho? Lá eu trabalho sozinho. Por enquanto, tô em casa, né? Aí vou em loja, vou em outras oficinas também, vou passando, vou fazendo serviço, por enquanto. E o que eu quero fazer, assim, é ampliar, tentar ir pra área da micropintura, que a micropintura, vamos supor, tem um risco na tua porta. Às vezes nem amassou a porta, mas aquele risco ali tá todo esbranquiçado, não tem como você resolver no polimento. Você consegue fazer uma micropintura. Assim, você mantém a originalidade da peça do carro e vai, né, disfarçar, como se tivesse... Agora, vamos supor, na funilaria e pintura, por exemplo, os caras pegam e tem que passar uma lixadeira, né? Aí vai pintar a porta inteira. Aí nisso aí também tem a questão do... Entendi. E essa parte de micropintura e tal é uma área que, tipo, dá grana, assim, a galera procura. É, é uma área que muita gente procura também. Ah, legal, cara. É porque, assim, por exemplo, pra mim, entender esse teu universo que você trabalha é muito longe pra mim, entendeu? Então, por isso que às vezes eu pergunto as coisas que parecem pra você, é óbvio, mas eu fico, caralho, como é que funciona isso, entendeu? Pra mexer com tudo isso. Não, e, assim, é muita gente que ainda não sabe como é que funciona, né? Tipo, ah, às vezes você pega... Tem um cara lá que mexe com um lavar de carro, mas o cara não se especializou, tecnicamente falando, assim. O cara vai usar qualquer pano pra secar, né? O cara vai, sei lá, ele não vai ter tanto conhecimento. Então, é importante as pessoas terem um conhecimento técnico, assim, do serviço. De como que funciona, né? É, de como fazer o serviço, como fazer o... Como você vai estar mantendo isso, sem degradar, estragar o carro do cliente. Muito legal, cara. Ó, e outra coisa, assim, tipo, na área sua, tá ligado? Tem alguma coisa, algum perrengue que você já passou, cara? Alguma situação, vai... Ih, cara, deu ruim nessa. Ah, né? Você lembra? Ou foram várias? Ah, já teve várias, viu? Assim, dentro de oficina... Chama o pai pra ajudar, tá ligado? Assim, dentro de oficina mesmo, já teve muita coisa. Às vezes você tá ali, pulindo ali, aí quando vê, você esquece, dá uma esquentada na peça, dá uma melada na pintura. Aí tem que mandar lá pro pintor, pro pintor repintar de novo. Dentro de oficina acontece, às vezes acontece bastante. Direto isso daí, aí tem que correr atrás pra resolver. Já aconteceu. Hoje, assim, graças a Deus, não acontece mais, né? É mais pra amador mesmo, né? É, antigamente falava pra você, cara. Quando você ia muito, assim, quando vê o pintor ficava... Ah, velho, não sei o que, eu xingava bastante. Mas é, né? Faz parte da vida, né, velho? Faz parte, velho. Então, ó, obrigado pelo papo, velho. Ô, tá legal, velho. Vai rapidão mesmo, cara. E, assim, é uma área que eu nem conhecia e tal. Agora, pra divulgar a sua empresa, as tuas redes sociais, como é que funciona? Fala pra câmera aí, pra nós aí. É, só ir lá no Instagram. Eu tenho mais no Instagram mesmo, que é Scorpion Estética Automotiva. É isso. Nossa, eu não vi aí. É Scorpion? Scorpion Estética Automotiva. Tudo junto. Lá no Instagram. É, pode procurar tudo junto. Scorpion Estética Automotiva. Isso. Scorpion com K mesmo, né? Com C, não. Eu fui procurar com C e já tinha um outro. Eu falei, ah, vou pôr com tá aqui, que é melhor. E o seu pessoal, velho? Eu, é. Michael Pereira. É, com Y. Michael com Y. Pereira Lopes 97. É isso aí. Ô, Lagatão, tudo tranquilo, cara? Tudo certinho, né? Beleza? Galera que acompanhou esse Nencast, cara, muito obrigado. Vida longa e próspera. E até o próximo Nencast. Michael, obrigado pelo papo aí, irmão. Gratidão, cara. Valeu demais, cara. Valeu.